Oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo como vocês viram aqui em baixo que hoje eu vou testar algumas maquilhagens de K-pop da Primark Oi pessoal, hoje eu estou a testar uma edição diferente aqui no canal, estou a gravar com duas câmeras duas câmeras de preço, olá, helão não sei se vocês vão gostar muito deste efeito, mas se vocês gostarem comentem aqui em baixo para eu voltar a trazer e hoje pessoal sim, eu vou testar algumas maquilhagens de K-pop pessoal de K-pop da Primark e eu estou muito ansiosa para ver como é que isto vai ser eu estou cheia de calor, vocês já não estão a perceber, já está quase a começar o verão eu estou a morrer de calor porque eu fustico ao cabelo vamos lá começar o vídeo pessoal e let's go antes de tudo eu aprendi com estas bandelete super fofa da Primark de gatinho e é aqui uma inspiração porque para quem não sabe o K-pop ultimamente virá de super tendência toda a gente está a gostar e eu realmente também posso gostar e isto está aqui um bocado à frente e eu realmente também gosto de algumas músicas de K-pop por causa da minha amiga muito obrigada Inês por me ter viciado em algumas músicas de K-pop eu não sou super fã mas realmente eu gosto de algumas músicas por exemplo BTS EXO muitas músicas que eu já ouvi são fantásticas, eu gosto muito por isso e hoje eu decidi trazer então esta maquilhagem porque a Primark lançou agora uma linha de maquilhagens de K-pop por isso eu agora antes de começar a fazer maquilhagem vou-vos mostrar então algumas coisinhas que eu tenho aqui para vocês caso alguém esteja interessado também em fazer algumas maquilhagens de K-pop irem lá a Primark e comprarem e saberem mais ou menos o que esperar vamos começar então com esta paleta aqui de K-pop Sweet's K K Chicks Chicks eu não sei muito bem o pronunciar pessoal mas é uma paleta de blush e highlighters muito fofinha ela vem com estas cores super cutes pessoal eu adorei e pessoal esta é uma paleta para usarmos o melhor iluminador e blush e lá na Primark também tem uma paleta de sombras só que eu acabei por não comprar porque eu não estava com a ideia de fazer este vídeo então o que vai acontecer é que eu vou fazer a maquilhagem dos olhos com esta paleta pessoal por isso deseja-me sorte porque não tem assim muitas cores mas com as cores que tem aqui eu acredito que eu vou fazer uma maquilhagem mais ou menos tem também lá pessoal que eu vi tinha até mais uma cor mas eu decidi trazer estas duas porque foi o que eu gostei mais que é estes blushes assim pessoal que são meio cremosos vêm super fofos pessoal eles vêm assim olha lá tem aqui um espelho tem aqui uma esponjinha e o melhor de tudo ai é que este produto é novo porque eu não estou mesmo a ver como é que eu vou usar olha-me só ele é meio tipo cremoso eu não sei muito bem descrever isto pessoal mas vamos testar estou com o feeling que isto é bom e como vocês sabem as pessoas da Coreia as coreanas adoram ter as bruxachinhas vermelhas isso é um digamos uma coisa importante na maquilhagem por isso eu porque estas duas cores que são um bocadinho mais arrosadas digamos assim tem também estes dois batons eu vou usar estes dois batons nesta maquilhagem tem este que é o Palo Talk que é um batom muito diferente pessoal olhem o aplicador ele é muito diferente eu ainda não sei como é que ele vai ser e tinha lá outro que eu gostava muito mais da cor só que infelizmente já não tinha sim mas como vai andar a passear por aqui porque está muito calor e a janela está aberta pessoal por isso não liguem mas o que eu estava a dizer é que tinha lá outro batom que eu gostaria mais da cor mas infelizmente já não o vi só havia aquele de teste e eu não ia trazer como era óbvio por isso trouxe este que é um bocadinho rosa e trouxe este que é um pouco um rosa coral que é o Jelly Bell é um lipstick e ele é muito engraçado porque olhem pessoal ele pensa que é tipo assim de gotas parece conta gotas mas não pessoal olhem ele é assim muito fofo ele é muito arrosado por isso vamos ver e pessoal para finalizar eu tenho estes dois acessórios de maquilhagem tenho este pincel aqui de blush que estava por acaso da promoção ele era 4 anos e passou um ano e meio super fofo pessoal ele é muito cute eu gostei ele é para aplicar o bronzer porque para quem sabe também as coreanas tem a pele muito marcada e é fantástico isso por isso vamos usar também o especial vamos testar e pessoal claro que também temos aqui então um acessório aqui que eu por acaso abri há pouco mas que serve para limparmos os pincéis e eu também quero usar ela agora não sei se for para tirar alguma sombra ou coisa assim mas ele é muito fofinho e o que eu acho engraçado nesta nas coisinhas de kpop pessoal é sem dúvida a embalagem a embalagem é super cute e eu gostei mesmo muito olhem lá este pincel pessoal não é a coisa mais fofa é muito 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 fofo e olhem só estas paletas pessoal olhem com carinha super fofo e o cheiro pessoal vocês não têm ideia ele cheira doce oh my god sweet oh my god isto é tão bom mas pronto pessoal vamos então começar a maquilhagem e estou com um bocado de medo tenho aqui algumas maquilhagens que eu também vou usar mas vou vos mostrando ao longo do vídeo porque estas maquilhagens já não são de kpop são maquilhagens que eu uso no meu dia a dia e mentira ainda temos mais acessórios que eu vi agora pessoal para finalizar então eu tenho estes três lápis com cores super diferentes olhem lá tem um rosa um roxo e um verde água mais ou menos e eles servem para nós aplicarmos ou na linha da água ou fazer meio que um delinhador por isso pessoal eu estou meio ansiosa para testá-los eles estavam a 50 centímetros cada lápis por isso pessoal um lápis era um euro e meio por isso eu paguei exatamente com três paguei o preço de um por isso acho que valeu a pena e vou testar eu vou usar isto tudo na maquilhagem de kpop estou ansiosa tenho aqui algumas como eu estava a falar tenho aqui algumas maquilhagens que são que eu uso mesmo no dia a dia que por acaso a Primark não tem lá da marca de kpop como por exemplo vou usar base bronzer corretor mesmo algumas coisas são da Primark que eu estou esquecendo das outras marcas mas eu vou mostrar no longo do vídeo por isso pessoal sem mais longas que o vídeo já está a ficar grande vamos começar então com o vídeo dei um bocadinho a câmera vocês vão ver ali o meu cão talvez ela antes de desenho como vocês já viram mas pessoal vamos lá então começar a fazer esta maquilhagem eu estou cheia de calor e acho que a primeira coisa que eu vou fazer depois disso é prender o cabelo pessoal porque eu estou cheia de calor vocês não têm ideias estou mesmo cheia de calor mas pessoal pelem o cabelo porque estou cheia de calor agora já estou melhor e então vamos lá começar a fazer a maquilhagem para começar a maquilhagem eu vou começar a aplicar o Clean & Clear que é o meu hidratante que eu uso todos os dias e pessoal eu não estava com ideias de gravar este vídeo como eu já vos disse mas vamos ver como é que isto corre pessoal isto é mais um testando o quê mas ao mesmo tempo fazendo uma maquilhagem de K-pop que eu acho que vai ser super, hiper, mega engraçado e se vocês quiserem que eu faça a parte 2 que eu trago então a paleta de olhos deem muito like e comentem aqui em baixo para eu trazerem para e assim conseguir fazer uma maquilhagem um pouco mais diferente e pessoal é super se vocês quiserem ter inspiração de maquilhagens de pessoas do K-pop relacionadas com pessoas do K-pop ou pessoas coreanas é só vocês irem na internet que vocês encontram lá várias inspirações mas eu vou tentar meio que soltar a minha imaginação e criar uma maquilhagem que é em que use estes produtos todos que eu vos mostrei agora pessoal depois de aplicar aquele hidratante eu vou usar então este primer da Primark o Vitamin Primer ele é um primer para aplicarmos antes pessoal por isso é vou usar eu comprei para o baile e sim pessoal vai continuar ainda a ver vídeos sobre a nossa série do baile de finalistas por isso se vocês são novos subscrevam-se e não percam nada porque ainda vamos ter muitos vídeos ainda vai sair o vlog por isso pessoal se vocês são novos estou descansando porque ainda vem muita coisa sobre o baile de finalistas que eu estou ansiosa para compartilhar com vocês e sim pessoal ele é da Primark mas ele é muito bom ele foi 4 horas eu não sei nem o que preço mas ele é bom ele pelo menos a mim não me fez alergia mas caso vocês tenham dúvidas se devem comprar ou não na Ores façam então um teste lá na loja e depois logo vejam se vale a pena comprar ou não por isso é pessoal depois da aplicação do Primer eu vou usar este produto que já não é da Primark que é da Kiko que é um hidratante para aplicarmos na zona aqui das olheiras por isso vamos lá eu mudei agora um bocadinho a câmera pessoal não liguem por causa do espelho mas vamos lá aplicar um pouco e se eu olhar para o lado vocês já sabem que é por causa do espelho mas pessoal não lhe muito agora eu vou começar por fazer então as sobrancelhas antes de avançar para os olhos e eu vou começar por usar este lápis aqui da Primark pessoal ele foi super barato e ele é muito bom eu gostei mesmo muito por isso é pessoal vamos lá começar por desenhar ele é um bocadinho mais claro do que a minha cor mas pronto pessoal ele acho que já está a ficar partido tenho que ir comprar outro ou talvez não está aqui ainda por isso pessoal vamos lá começar por fazer então o contorno aqui das sobrancelhas para que elas siquem super hiper mega definidas digamos assim não tanto porque eu também não gosto de ter sobrancelhas super e pessoal como vocês podem ver já tenho mais ou menos as sobrancelhas prescidas mas agora para dar aquele esfumado eu vou começar por peranteá-las pessoal agora pessoal eu vou usar esta paleta aqui da Kiko que já não é da Primark mas é esta paleta aqui da Kiko que é de mexer a sobrancelha se vocês já são aqui um bocadinho mais antigas no canal vocês já viram esta paleta aparecer aqui várias vezes mas para quem não vou-vos começar por mostrar ela vem aqui com um primer ou com um gel que deixa um pouco uns pelos de sobrancelha no sítio e para não se mexerem por isso é ótimo porque eu ainda hoje vou gravar vários vídeos e quero que fique tudo no meu lugar e agora pessoal para darem no um toque melhor vamos pentear outra vez e agora eu vou pegar um pincel que está cheio de brilho por causa da maquilhagem do baile de finalistas agora vou aplicar este castanho aqui que veio e vou começar então a fazer a pintura aqui e agora eu vou começar então por aplicar o corretor eu vou usar esta paleta aqui que eu tenho este conjunto aqui de corretores e de iluminadores da Primark e eu vou começar por aplicar com este pincel aqui que também é da Primark não sei se há muita luz o que é que vão achar e eu vou começar por aplicar então o corretor do meio que é a minha cor e vou começar por fazer então o preenchimento aqui da sobrancelha agora vou usar esta esponjinha aqui que também é da Primark porque ela é super pequena é super ótima por isso vamos esquecer a esponjinha e agora para finalizar a nossa sobrancelha eu também vou usar agora este limpador de pincéis e vou começar então a limpar o pincel do que eu tive a aplicar a sombra castanha agora vou aplicar mais clara só vejam eu acho que está a ficar sujo por isso resulta é bom e agora vou usar então este iluminador que veio aqui com a paleta de contornos da sobrancelha e vou começar por preencher aqui embaixo e pronto pessoal sobrancelha super preenchida check e agora para finalizar mentira não é para finalizar e agora vamos então arrancar com os olhos e eu vou começar por usar esta paleta aqui da Primark esta paleta que é de iluminadores e de blush mas pessoal como eu não tenho de olhos como eu já falei vamos começar por usar e eu vou começar por usar esta candy flouse vamos começar por usar esta aqui candy flouse este castanho e eu vou começar por usar então um pincel que também é da Primark que é o número 236 que é um pouco mais fofinho mais roxão escudo e vamos começar por usar e eu agora não vou usar nenhuma fita cola aqui nem nada pessoal porque é uma maquilhagem digamos do dia a dia por isso eu estava a falar a sombra a sombra é super pigmentada eu apliquei só um bocadinho para o sol e já está a ficar isto era melhor se eu tivesse um espelho aqui mais perto gostei gostei desculpa eu lá tive que buscar um espelho porque não estava a conseguir fazer maquilhagem no motor por isso agora vou continuar a esfumar e claro que o espelho também está todo sujo mas pronto agora vou pegar outro pincel aqui para o sol esfumar ele é um bocadinho mais quente e mais fofinho digamos assim e vou começar por esfumar muito bem toda esta sombra que eu tenho aqui e agora pessoal esfumem um bocadinho daqui a bocadinho vou esfumar um bocadinho melhor agora vou pegar o pincel 232 para esfumar um bocadinho ele é um bocadinho mais achatadinho ele é mais assim porque vamos continuar a esfumar pronto pessoal acho que já está um pouco esfumado por isso agora vou pegar aqui outra vez na paleta e vou usar este Lemon Swerbert Swerbert este aqui só que é um pouco mais dourado vou começar por usar este e vou começar por pegar o mesmo pincel que eu peguei no início que é o número 236 e vou começar por tirar os pigmentos então da outra sombra isto é mesmo bom pessoal eu gostei disto que ai porque ele acaba por tirar mesmo os pigmentos da sombra e acaba por digamos esfumar um pouco melhor e agora vou pegar um bocadinho esta sombra para fazer então o degradê do castanho para agora assim e não preciso dizer mais nada estas sombras estes pigmentos aqui de highlighters e blush tem um pigmento pessoal e eu nem quero ver como é que vai ser quando eu comprar a paleta de olhos porque pessoal se isto já tem pigmento gostar pessoal da maquilagem meio que improvisada com o que nós temos aqui de kpop maquilagem puriana mas continuando e agora pessoal para finalizar então o nosso côncavo eu vou usar esta rosa que é a bombom bombom muito fofa pessoal bombom e vou começar por aplicar o pincel outra vez 236 do que eu usei no inicio e vamos começar por aplicar então o rosa para fazer então o degrade com o castanho e agora pessoal para finalizar o olho acho que já tem assim um côncavo mais ou menos que eu gosto assim digamos assim vou usar então o lemony o lemony swearbut outra vez este dourado meio dourado para aplicar então na pápula móvel eu vou aplicar com estes pincéis que vem normalmente pessoal super fáceis que vocês acabam por ter em casa porque acaba com o vip pelas paletas pelas com as paletas então eu vou aplicar nesta parte aqui aqui e pessoal olhem este olhaço ai god pessoal eu quero mesmo comprar agora a paleta de olhos porque se isto já tem pigmentos oh my god está tão linda muito levezinho pessoal agora vou puxando um bocadinho aqui para dentro para dar até o real sim e agora vou espumar tudo outra vez para dar então eu vou puxando também um bocadinho aqui para a lágrima do olho porque eu quero que o olho também fique aberto porque eles apesar de terem um olho pequenininho os coreanos eles acabam por terem um olho grande digamos assim porque eles acabam por usar o lápis na linha de água branca pronto pessoal acho que já consegui esfumar e agora para finalizar então o nosso olho antes de eu ir para o rímel eu vou aplicar com este pincel que é um bocadinho mais pontudo é o 250 vocês encontram também na primar eu vou usar outra vez o candy flouse aqui na linha de água para então dar o acabamento a nossa matelhagem aqui que acho que é super top pessoal eu estou a gostar apesar de ter poucas cores eu estou a gostar agora vou usar como eu usei um bocado o rosa vou usar então este pincel aqui da primar que eu acabei ainda por não abrir mas ele é super fofo eu vou abrir e à volta aqui para vos mostrar para que eu quiser saber o nome dele é o tutu tutu e ele é um rosa pessoal lindo e vou começar por aplicar então na linha de água aqui e agora sim para finalizar o nosso olho antes de eu ir para o rímel pessoal vou usar este delinhador aqui da primar também e vamos então começar por aplicar o delinhador estou com um bocado de medo o delinhador é uma coisa um bocado complicada mas vamos lá aplicado um bocadinho de borrada ali mas mas aplicado e eu apliquei o porquê e também está borradinho em cima vou imitar porque as coreanas também usam o delinhador então eu vou aplicar o delinhador e vou aplicar outra vez a sombra ali e pessoal já voltei sim já tenho os dois olhos feitos vou lançar agora para a pele e vocês vão acompanhar o passo a passo sentinho comigo e pessoal o que aconteceu é que me está nova as minhas câmaras ficaram sem memória então tive que ir tirar algumas coisinhas mas já está tudo operacional e já avancei para os dois olhos eu gostei muito desta paleta aqui apesar dela ser iluminador também para quem quiser só comprar esta paleta dá sim para fazer mil e uma opções aqui de maquilhagens e sem dúvida eu gostei muito porque deixou ao mesmo tempo a maquilhagem com um brilho com uma coisinha a mais mas também deixou a maquilhagem um pouco natural e na maior parte das vezes as raparigas coreanas acabam por usar maioritariamente maquilhagens muito pouco mais naturais por isso eu gostei muito e para quem quer saber o que é que acaba por acontecer eu apliquei depois também este jelly and beans jelly and beans esta aqui acabei por aplicar este roxo aqui na parte em cima aqui da sobrancelha para dar mais uma iluminada e depois também acabei por usar 3 rímel sim porque eu não queria aplicar bestanas pesquisas porque primeiro eu não tenho aqui e segundo também não sou muito boa na aplicação mas eu acabei por aplicar 3 rímel que deram o volume precisei usei esta aqui da Primark usei esta aqui da Primark pessoal super cute que eu gostei muito eu gosto muito dela ela deixa as cerdas muito separadas os meus chichitos super separados em seguida usei esta que tem o efeito que dá o efeito falso e eu gostei muito porque ela tem um aplicador um pouco mais grosso e então deixa as plantas super wow e por fim apliquei esta aqui daqui que o pessoal muito fofa que eu gosto muito esta aqui eu gostei muito por isso eu gostei e agora para finalizar o olho ah eu também já limpei um pouco aqui embaixo com esta água aqui mistelar da Nivea pessoal usei água mistelar da Nivea e já apliquei outra vez primer e primer da Primark e da Kiko e agora eu vou aplicar pessoal e eu preciso agora de um espelho eu não tenho vou aplicar agora aqui na linha de água este lápis aqui bege meio bege que eu também tenho que é da Primark este já apareceu aqui várias vezes e ainda vai continuar a aparecer porque eu o amo por isso agora vou aplicar e já volto aqui para falar com vocês pessoal já apliquei vocês viram que o meu olho abriu mais e agora sim vamos fazer então a nossa pele porque apesar do olho estar feita a pele também é super importante e ao ser a pele super bem cuidada por isso é pessoal vamos lá eu vou começar então por aplicar o corretor antes de eu aplicar a base e vou continuar por usar este arranjão daqui da Primark que eu já vos mostrei aqui várias vezes e eu vou começar por aplicar pessoal este este aqui este que é um o a segunda cor mais escura digamos assim e vou aplicar aqui em triângulo vou aplicar agora estas duas cores o verde e o e o rosto para então dar uma corrigida melhor por exemplo nestas zonas aqui que eu tenho mais verbulha nestas zonas é que eu estou um pouco mais vermelha e agora vou esbater tudo com estas esponjinhas aqui super pequeninhas que eu tenho da Primark e vou esbater tudo e calma pessoal a cara não vai ficar assim e agora pessoal vou pegar outra vez nesta paleta e vou aplicar este que é o tom mais escuro que eu tenho aqui aqui por acaso não é o meu topo de pele eu vou aplicar como se fosse o bronzer e já vou aplicar o bronzer e agora vou pegar outra vez o tom que é não não vou pegar outra vez vou pegar o tom mais claro que eu tenho aqui e vou fazer então o acontrole dos lábios para os lábios ficarem mais re-assentarem a recolhar para o hidratante libial eu vou usar este aqui da Primark também que é o Ice Berry Lip Balm vamos lá ver calma aí que isto agora estou com um estreito corretor abrido e ele é meio assim olha e eu vou aplicar agora um bocadinho nos nossos lábios e escolasinhas a recar com unhas é muito fixo mas pronto pessoal já apliquei chega deste corretor e agora vamos passar para o bronzer porque elas também têm uma marcação fantástica eu vou usar este bronzer aqui cremoso da Primark pessoal ele aqui ele foi 2,5 euros é super fácil e ele é assim cremoso e eu vou aplicar nas manas em que eu quero que haja mais bronzeado agora pessoal para finalizar mesmo esta maquilhagem eu vou usar então a maquilhagem que me diz eu vou usar este iluminador que tem aqui no meio ele é um pouco mais natural eu vou aplicar mesmo com a esponjinha e vou aplicar aqui nesta parte aqui nesta parte e vou puxar assim um bocadinho para cima e eu gosto muito deste iluminador porque ele tem um ar super natural e eu gosto muito agora para finalizar pessoal eu vou aplicar então nas maçãjinhas do rosto este glitter aqui da Primark que ele é meio rosado e tem um bocado de glitter eu vou aplicar só um bocadinho porque ele é muito bom é muito power e apliquei duas um bocadinho e agora vamos aplicar assim a doce rei salse e aplicar um bocadinho para as maçãs que começarem a ficar um bocadinho para vermelhas aquele vermelho tipo humm está a secorar agora para finalizar sim pessoal porque ainda temos que finalizar aqui alguns pormenores eu vou aplicar então a minha base aqui da Maybelline esta que tem 24 horas portanto 24 horas e eu aplico só assim duas gotinhas e está ótimo e eu aplico com estas esponjinhas assim que são super fáceis e começo por então aplicar a base e agora para finalizar para ficar mesmo com aquele efeito que eu gosto eu capo por usar este pincel que é um bocadinho mais achatado e começo assim a fazer movimentos circulares para não causar algum pigmento aqui com a base agora pessoal vamos dar então o toque final já pus mas ia abrir só depois do forno final vou usar outra vez o bronzer e já não vou usar este aqui cremoso que isto eu uso e aplico antes da base eu vou aplicar agora este aqui que é a First Palette da Kiko e pessoal vamos então agora testar este pincel aqui que eu tenho para ir vamos então agora testar este pincel aqui eu acho que ele vai ser super bom ele é super fofinho por isso vamos lá ver como é que isto vai correr e agora faço um pouquinho de peixe e vamos começar a aplicação é assim ele marca muito pessoal ele marca muito marca muito é assim aqui nesta parte eu gostei de aplicar o pincel mas é preciso ter cuidado pessoal até que acharam acho que com a base é pá eu gostei deste pincel assim este pincel eu gostei para aplicar aqui em cima agora e aqui um bocado em baixo este pincel ajuda a facilitar algumas coisinhas aqui na maquilhagem no bronzer mas aqui eu não aplicaria logo no inicio foi eu que fiz muito a base mas ele é bom para esfumar pessoal eu gostei por acaso porque ele tem uma facilidade a aplicar o bronzer é mais fácil e pronto já vou mexer mais nisso e agora pessoal vamos deixar então o nosso blush eu vou usar um destes eu vou trazer depois uma segunda parte se vocês quiserem comentem aqui deem muito like e eu vou usar hoje um destes blushes e na próxima vídeo que eu trouxer se vocês quiserem eu uso o outro e então agora como é que eu já tenho a maquilhagem um pouco assim eu vou usar este meio pérola este meio coral e vamos lá ver pessoal ele vem assim com um espelhinho vem com uma uma esponjinha não que ir ao chão não é Elisa vem com uma esponjinha e vem assim pessoal olha e agora não sei como é que é isto estamos lá a testar que merda estou comendo aqui estes muito eu também não quero muito pessoal vamos lá isto é como é fazer assim ok ok agora ficou e agora wow what the hell is that é amiga também não quero assim é um bocado já ficou um bocado pura já ficou um bocado não sei se está a ficar pessoal como é que é ficou não sei se aqui ficou um bocado ele fica mas é aquela coisa muito natural agora vou aplicar um bocadinho do pincel assim muito leve acho que ficou pessoal gostei 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 depois daqui a bocadinho já dou a nota de um a cinco a cada produto e agora para finalizar então não sei a maquilhagem antes de eu aplicar o pó vou voltar a esta pala aqui e vou aplicar o iluminador pessoal que eu gostei mais que foi este aqui que é meio dourado que é o lemony lemony eu vou aplicar com o pincel e vou fazer assim mesmo vamos lá ver se isto está a ficar porque se eu olhar um bocadinho para o lado pessoal iluminando iluminando já está e agora mesmo mesmo para finalizar para matificar a pele eu vou usar este que eu por acaso ainda não usei primeira vez que eu também vou usar que é este pó translúcido da Primark eu já tinha de estar lá na loja mas vamos ver pessoal como é que ele corre aqui com a maquilhagem pegar um pincel fofinho e vamos lá aplicar isso é pessoal ficou assim a maquilhagem e falta então o nosso querido batom eu vou pegar um aldeão para tirar o hidratante porque eu não estou a gostar muito do hidratante com o batom não gosto muito por isso vamos lá também em baixo para vocês gostarem também da maquilhagem já tenho aqui o aldeão e agora tirar tirar também o o correto que fica um pouco aqui na boca e agora pessoal vou fazer o mesmo esquema que eu fiz vou usar agora um aqui e vou usar o outro na outra maquilhagem então eu vou aplicar neste coral e vamos ver como é que é eles não são nenhum dos dois são mates por isso vamos ver como é que isto corre e pessoal se vocês quiserem que eu teste mais produtos do K-pop da Primark comentem e deem muito lá que eu vou saber e então vamos lá acho que está bom pessoal não sei se o batom aqui ficou too much mas eu gostei para retirar um pouco para não ficar too much porque a maquilhagem está ali um bocado e eu gostei porque elas acabam por usar um pouco também a maquilhagem vou tirar agora então e não sei pessoal digam-me lá gostaram? gostaram? não sei muito bem agora para finalizar mesmo para finalizar vou usar esta água aqui Primer Water da Primark ela foi 3€ pessoal e é para essa maquilhagem dura mesmo o dia todo ficou ai pessoal vamos ver agora vou deixar secar tudo isto é muito refrescante vocês não têm ideia por cima deste calor é fantástico porque acaba por refrescar não sei pessoal comentem aí embaixo desculpem nini comentem aí embaixo vocês estão ou não desta maquilhagem e se vocês gostaram também deste efeito assim então vamos lá para a nossa então votação de 1 a 5 se goste se eu gostei qual produto eu gostei mais e qual eu gostei menos então vamos usar então vamos falar então desta paleta aqui que é de iluminadores pessoal esta paleta que tem várias cores várias novas necessárias vamos falar então esta paleta eu gostei muito eu vou dar uma nota 5 5 só de 5 vou dar uma nota 5 porque ela tem uma pigmentação fantástica tem as cores necessárias para vocês fazerem esta maquilhagem básica e outras muito mais e até vocês conseguem fazer uma maquilhagem colorida com esta maquilhagem ao mesmo tempo básica mas colorida gostei muito tem uma pigmentação fantástica dá para usar tanto como iluminador como vocês viram como sombra por isso dá para fazer mil e uma coisa com esta paleta por isso eu gostei e eu vou dar uma nota de 5 pessoal sem dúvida continuando o que eu usei a seguir foi então estes brushes estes dois blushes aqui pessoal e pessoal eu usei um blush pronto eu usei este blush aqui que é amarelo Coral Dreams ou seja Coral Dream é uma cor mais coral e basicamente neste blush que eu menos posso falar deste este ainda não experimentei mas este blush eu vou dar uma nota de 4 4 4 e meio porque não mudou 5 porque eu gostei muito mais da outra paleta do que disto e basicamente eu gostei muito deste blush porque deixa o efeito natural que as coreanas acabam por ter e basicamente também dá aquele efeito meio curadinho que estamos um pouco coradas por isso eu gostei pessoal eu gostei eu vou dar um 4 e meio só não dou um 5 porque ele é um pouco líquido e é preciso ter a intenção porque se o pusermos um pouco mais acaba por ficar um bocado estenulada por isso eu vou dar um 4 e meio continuando eu vou falar deste lápis que eu acabei por usar que é o tutu para quem quiser saber e eu vou dar pessoal um 3 eu vou dar a simples solução porque é que eu vou dar um 3 eu achei que este lápis é bom tem um o o lápis até é muito bom para aplicar só que eu achei que não tem muito pigmento e achei que poderia ter um pouco mais mas comigo também ele é clarinho eu não sei se é bem por causa disso mas realmente eu vou dar um 3 porque achei que poderia ter sido um pouco melhor continuando agora vou falar então dos batons do batom pelo menos eu posso falar deste batom que é o Jelly Bell desculpa se eu vou mudar para cima essa desculpa mas eu gostei do batom ele é muito cremoso tem o efeito realmente as coreanas acabam por não usar tanto o batomato pelo menos o que eu vejo nas imagens eles acabam por não usar tanto o batomato mas acabam por usar um glossinho é muito batalha às vezes mesmo muito natural e eu gostei porque acaba por deixar ao lábio um pouco de cor mas ao mesmo tempo um pouco de aquilo natural que nós sempre gostamos vou dar uma nota já não sei se isso é nota mas este eu vou dar uma nota de 4 só não dou 5 porque ele não é mate eu sou mais de mate mas eu vou dar uma nota deste 4 porque eu gostei mais continuando para falar deste este acessório eu achei muito fofo é mesmo cara de coreano são coisinhas lá da Ásia acho mesmo muito fofinho isto mas eu não achei assim muito prático eu acho que ele serve mais para lavarmos os pincéis por exemplo quando vamos a passar por água e o produto específico mas para usar na maquilhagem para tirar um pouco as sombras não são muito práticas porque temos que estar mesmo a usar os dedos senão ele acaba por andar de um lado para o outro por isso é muito prático eu vou dar um 4 pessoal porque ele acaba por limpar um pouco os pincéis e eu gostei disso por isso eu vou dar um 4 e para falar finalizar este batom este batom não este pincel aqui de blush pessoal este pincel eu achei-o bom porque acaba por ajudar um pouco na marcação então do blush do bronzer mas é preciso ter atenção porque quando vamos a aplicar ele deixa um pouco marcado como vocês viram da história ele deixou muito marcado por isso eu vou dar um 4 não dou um 5 pelo facto de temos de ter um pouco mais de atenção do que se usássemos por exemplo um pincel normal mas do resto eu gostei eu vou dar um 4 eu gostei é muito mais prático para eu aplicar o blush não é blush o bronzer e de certeza que eu vou usar isto muitas mais vezes por isso pessoal realmente vou usar e abusar por isso eu gostei mesmo muito e vocês já sabem se precisarem que quiserem comprar alguma maquilagem que eu mostrei aqui durante o decorrer do vídeo vocês encontram a meia parte destas maquilagens na Primark porque eu tentei usar maquilagens que vocês conseguissem encontrar mais facilmente tanto no centro comercial que vocês estejam aí mas pronto pessoal a Primark também é um sítio que vocês conseguem encontrar produtos acessíveis e que têm até uma boa qualidade por isso eu aconselho sem dúvida e já sabem só caso que vocês queiram comprar alguma maquilagem estejam na dúvida se realmente devem comprar ou não pelo facto do preço seriam muito baratos e por exemplo estes primers aqui eu comprei e estava com pouco receio e por acaso eles não provocaram nenhuma alergia nem nada por isso check para mim está aprovado mas claro que isto faz pequeno de pele e eu aconselho sempre a vocês experimentarem lá na loja para terem sempre a certeza que não vai ocorrer nada então pessoal espero muito vocês tenham gostado deste vídeo se vocês gostaram neste vídeo cliquem no gostei para eu saber que eu gostei e para trazer a nossa segunda parte então dos nossos produtos de K-pop da Primark porque ainda tenho muitos outros produtos lá na Primark que eu acabei por não comprar mas que eu posso trazer para comprar pessoal por isso por exemplo a coleta de ojo porque eu estou ansiosa para testar e claro pessoal comentem e deem like também vocês gostaram desta nova qualidade temos duas câmaras eu não sei muito bem porque é um pouco confuso para mim porque eu tenho que olhar para as duas mas eu espero muito que vocês tenham gostado e comentem aqui em baixo se vocês gostam deste tipo de vídeos isto é mais um testando o quê isto foi meio que um testando o quê meio vazio de maquiagem por isso eu gostei eu gostei por algo e se vocês gostaram comentem aqui em baixo para eu saber e para finalizar este vídeo então não se esqueçam de se inscreverem se vocês são novos para fazerem parte desta família linda cada vez cresce mais e ainda vou trazer muitas surpresas para vocês pessoal visto que agora estou de férias e realmente quase de férias mas já estou basicamente de férias para não perderem nenhuma coisinha e trazer muitas surpresas que tenho preparadas para vocês eu vou condar a la taça de despedir de vocês mas pronto vou indo pessoal porque o vídeo já está grande um beijo tchau 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 tchau